Um dos melhores jogos do início dos anos 2000 e que serviu de modelo para outros jogos de sobrevivência, pós apocalíptico de mundo aberto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tem? O que é isso? 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 Pipe down, mano. Deixa eu te acolir. Man, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Don't run too far off. We'll kill you, son! Get out of here, son! You got hit! Get out of here, guys! Get out of here! Get out of here! Let's go, get out of here! Spokko, get out of here! Come on! Get out of here! Call me some time! Prickr و Ț⁣⁣⁣⁣⁣£! I've got my hunch on it! Get out of here, Spokko, get out of here! Run! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. MACHI! TROU MACHE! Ai! TROU MACHE! TROU MACHE! Ai, MLEA! Ai, MLEA! POLUÇAI, SWOLOCH! CRANTY VAM SE! POPALI-POPALI-POPALI-POPALI-POPI! A GAS MENIA POPALI! ... NEMAnDRASUDU, PE, NEMANDRAJUUI, P mitad!! NU responsiveiones SCATYNOWS LOWI, UN vida! Credit de fare deules! Pichanoolin,oop! Y du coup, pongo! ¿Si mentirai, SvolocchieB? Figa se, onde a mulher? Só que aqui ele foi! Peguei! Não é de mim! Mãe! Descione a minha filha! Tome a vida! Eu fui! Help com ele! Acontece! Ei! Alguém vivo? Eu ainda tenho que se descer aqui? Posso sair daqui? Vox, está fechado. Retirando a posição de começamento. Out! Stalkers! Eu estou aqui! Help me! Eu vou você, irmão. Eu nunca poderia agradecer você. Está tudo bem! Tome de mim! Tá! Eu vou até! Fiqueiça! É, verdade! Fiqueiça é alto! A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Ah! 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 Так, убери оружие! Молодец! Здорово! Ах, блин... Ну куда я думаю, что он что-то... Игорь! Ах, блин... Молодец! Смотрите, Марклан, я сделаю немного исключения, и я хотел бы чтобы... Субтитры делал DimaTorzok Tchau